Sonhar é bom, né? Agora realizar o seu sonho é melhor ainda. E agora a loja Bruno Veículos está aqui na WSN TV do Carro. Seja muito bem-vindo, Fernando. Obrigado, Renata. Estamos aqui com várias ofertas para vocês hoje. Vamos falar da primeira? Primeira oferta, Peugeot 207 XR 1.4, saindo a R$ 17,990. E tem o Nissan Completasso por aqui, né? Nissan Completo X-Gear 1.8, carro sem detalhe, está saindo a R$ 34,990. Agora, se você está procurando um carro confortável e espaçoso, olha esse Kia Soul. Kia Soul 2011 Completo 1.6, saindo a R$ 36,990. Fernando, para o pessoal de casa fazer um bom negócio, qual o endereço? Aqui nós ficamos na Valdomiro Lobo, 1777, esquina com a Cristiano Machado, no bairro São Bernardo. Faz o convite agora para o pessoal. Vem, gente. Vem realizar seu sonho aqui na Bruno Veículos. Vem pra cá.